A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está agora? Olhe para mim! Onde está agora? Olhe para mim! É tudo que você fica lá! É tudo que você fica lá! Os companheiros estando para trás, espalhando o caos, é isso que o tempo está acontecendo. Os companheiros estando para trás, espalhando o caos, é isso que o tempo está acontecendo. Os companheiros estando para trás, espalhando o caos. 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 Essa deu rápido, essa é pra você, rápido, rápido. Eu só falo um pouco disso. Graças a Deus, Lucio. Publioção, Lucio. A CIDADE NO BRASIL 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 Poder se gosta de afetar A 부드� partir na bolsa Suramos de vida,OO E esperamos de você A internação Polingar com os Bravos Pra liga da barata Te arra mais os braços Quente a grande기를, só serena Sérgio Mariana É uma grandão Joga eu também E aí, gente, para vocês, Levanor! Vamos lá! A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA